Se eu fosse rebobinar minha biografia afetiva, certamente encontraria Dois depressões Uma loucura Três teimosias Uma ilusão Uma desistência Quatro Luís Duas besteiras Uma escorregadela Algumas guardias E vida longa para o romantismo Sinto-me honrado pelas oportunidades de ter me danado E com isso aprender que é preciso aprender Andemos!